Foi publicado aí recentemente na internet uma notícia envolvendo o Banco Itaú. Este grande banco disse que pretende fechar algumas de suas agências. Este será o tema do vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Vamos falar então de Pet News. É as notícias que estão aí em circulação e que podem influenciar para a gente aí que é investidor do mercado. Então veja aí que aqui eu vou falar sobre uma notícia publicada na internet e quais os reflexos que eu acho que vai ter para a gente que está aí fazendo investimentos, principalmente quem investe nas ações do Banco Itaú. Se você está chegando agora e quiser, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e ser notificado aí dos próximos vídeos. Então a notícia aqui envolve o Banco Itaú. O Banco Itaú então, ele é um grande banco, né? E foi publicado o seguinte, Banco Itaú planeja fechar 400 agências no país. Então, notícia de fechamento das agências, né? Essa notícia então foi publicada e aqui fala que ele quer fechar 400 agências no país. Esse grande banco quer fechar isso para quê? Vai diminuir custos, né? Porque manter uma agência aberta é muito custo para o banco, né? Então ele quer ampliar a rentabilidade, né? Ele quer ampliar a rentabilidade, já é um banco muito lucrativo e ele quer lucrar mais ainda, né? Então afirmaram aqui a Reuters duas fontes com conhecimento no assunto. Então esse banco aí, ele falou que segundo a reportagem, quem fez essa reportagem, falou que com a redução vai ser aproximadamente de 10% dos pontos físicos. Ou seja, 10% das ações físicas, né? Das agências que devem fechar, né? Isso aí vai ser dividido em dois processos, sendo a metade até 12 meses e o restante no ano seguinte. Então o fechamento das agências deve ocorrer neste ano e também no ano que vem, no ano de 2019 e 2020. O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil, ou seja, não tem interferência governamental. Então é o maior banco privado do Brasil e ele mantém 4,2 mil pontos físicos. Aqui ele quer dizer agências. Tem 4,2 mil pontos físicos, ou seja, são as agências do banco. Então, incluindo as agências e os postos de atendimento e aproximadamente 100 mil funcionários, segundo os dados da própria entidade, né? Então o Banco Itaú é um grande banco com muitos funcionários. Veja que tem 100 mil funcionários e manter todo esse conjunto de gente trabalhando requer gastos, né? E o banco deve estar querendo fazer algumas economias. Então o banco afirmou em nota que a redução do número de unidades físicas é o movimento de reposicionamento da rede de agências. Então eu acho que o banco quer ter menos agências físicas, né? Diminuindo as agências. Coerente com as novas necessidades dos clientes e o aumento da procura por atendimento em outros canais. Aqui ele está falando principalmente da internet, celular e agências digitais. Bom, quando ele fala agências digitais, já tem grandes bancos digitais concorrendo aí, pegando uma grande fatia do mercado, né? E o Itaú ele quer concorrer com eles. Aqui você veja um gráfico agora que está aparecendo. Veja que esse gráfico ele trata aqui do ano 2000 até 2018, né? Veja que as ações elas se valorizaram por aqui, ó. Aqui nós temos na linha dos 5 reais, né? Que começa mais ou menos aqui, ó. Então aqui a linha dos 5 reais, veja que está por volta de 2004, né? Então por volta aí do ano de 2004 as ações valiam menos que 5 reais. E aqui você já vê a linha dos 35 reais. Veja que já ultrapassou a linha dos 35 reais. A cotação do Itaú hoje está em 33 reais e 3 centavos, né? Esse aqui é o código de negociação, né? O ITUB4, né? Veja que por esse código você consegue comprar ações desse banco, né? Se você já assiste outros vídeos do canal, sabe que eu falo bastante dessas ações, porque veja, é um gráfico bonito, né? Você pega aqui, ó. Veja só, apesar das vezes que diminuiu, né? É um gráfico que está sempre subindo, então é um gráfico bonito de se ver. É bom quando você pega uma ação que tem um gráfico desse, você percebe então que as ações se valorizaram. Agora, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o Banco Itaú, né? Eu não sou especialista, né? Então, é o que eu acho, Peterson Siqueira. O Banco Itaú, ele precisa concorrer, então, com as fintechs, ou seja, com os bancos digitais, principalmente Nubank e Inter, né? Que estão aí ganhando a fatia do mercado do segmento bancário. São bancos que não têm agências, então, é muito barato, é mais barato você ter, então, atendimento pela internet do que ter agências físicas. Muita gente não vai a banco, né? Eu nunca vou a banco assim, porque eu resolvo tudo pela internet, né? Tem segurança, apesar de alguns problemas aí, mas na grande maioria é muito vantajoso você ter um banco digital, tanto que você não vai pagar nada, não vai precisar ir na agência, você resolve muita coisa pela internet e acredito que o Banco Itaú está caminhando, então, nesta linha de fechar a agência física e ter mais recursos nas agências digitais, né? Esses funcionários aí que serão, sei lá, demitidos, parte deles devem ser realocados aí para atendimento digital no mesmo estilo dos bancos digitais, do Banco Inter, do Nubank. Então, o Banco Itaú é um grande banco, é um dos mais lucrativos da América Latina e ele deve estar na disputa aí desse mercado do segmento de banco digital. Eu penso, então, que a tendência é as ações se valorizarem ainda mais se tiver, então, essa redução de gastos com o fechamento das agências. Espero aí, então, que esse vídeo seja útil para você. Se você gostou desse banco aí, dá uma olhadinha se vale a pena colocar na sua carteira. Aí você pode escolher entre o Itube 4 ou Itaúsa, né? Que também é ali, basicamente, você comprando Itaúsa, você está investindo no Itaú. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um joinha, compartilhe com seus amigos. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Música 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 Música